Danley Fernandes Abreu, de 18 anos, e Fernando Caique Santos Barros, de 20, foram presos na BR-316, quando seguiam de Bom Jardim para Santa Inês. Fomos informados via telefone que quatro elementos estariam praticando assaltos em frente ao colégio Nilton Serras, mais da BR-316. Após a denúncia, de imediato, a guarnição saiu em perseguição dos mesmos. Interceptamos os mesmos próximos à ponte do rio Pindaré e, ao avistarem a viatura, os mesmos pararam as motos, abandonaram e caíram no mato, sendo que dois conseguimos capturar. Danley Fernandes e Fernando Caique são do bairro Canecão, em Santa Inês. De acordo com a polícia, os dois fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de celulares e motos, que operam nas duas cidades e se alternam entre as ações criminosas. Eles sempre vêm, mas de vez em quando são surpreendidos pela polícia, porque a polícia consegue prender alguns. Outros dois criminosos que estavam com eles acabaram fugindo. Com os suspeitos, a polícia encontrou oito celulares e duas bolsas tomadas de assalto em Bom Jardim, em apenas uma noite. A gente estava vendo da escola, mais ou menos umas oito horas, e aí passou dois na moto, na pop, e fez ritmo de parar aí nós dois. Como tinha outro lá mais na frente, ele fez só o balão, parou no menino, aí ele disse assim, passa o celular, já puxou logo a faca para ele. Nesse momento, ele já veio logo, e veio logo para eu, mas meu primo, né? Aí ele ficou lá, ele disse assim, passa o celular, passa o celular, e meu primo só tirou o celular do bolso e entregou para ele. E aí ele pegou e disse para mim, disse assim, passa o celular, eu fui tirar o celular da bolsa, ele disse assim, não, passa logo com a bolsa e tudo. Pegaram e puxaram a faca, me deram empurrão e mandou nós ficar caladas, assim, nós ficaram gritando e com o resto eles furavam nós. Além das motos que eles utilizavam para cometer os crimes, a polícia também apreendeu com eles duas facas. Os suspeitos deverão permanecer presos à disposição da justiça.